Olá pessoal no ultimo episodio da nossa abertura de Pokémon Esmaralda nós enfrentámos o Team Aqua aqui dentro do Water Institute e nesse episodio vamos fazer a nossa abertura rumo a próxima cidade e quero-vos mostrar aqui algo do nível dos nossos pokémons e aqui temos os nossos pokémons aqueles que desenvolveram e evoluíram temos aqui o Luke nível 34 o Fetch nível 34 o Roche nível 34 o Dots nível 35 e o OneFest nível 35 e o OneFest nível 35 eu acho que agora está na altura de batalharmos contra o nosso rival se não me engano ela vai aparecer neste momento Mario? Where are you low? I was looking for you. How much stronger have you gotten? I'm checking for you Ready with your Pokémon? Of course you are Ok pessoal que vamos nós Mario contra May a nossa rival de Pokémon Esmaralda ela vai começar com o Slugman nós vamos usar o Luke eu tenho a experiência no Luke mas acho que não vai ser necessário porque ela só tem 3 pokémons eu acho que não vai ser necessário muito trabalho acho que o nosso pokémons não consegui dar um bom trabalho é estes é estes é estes é estes é estes pouquinho mais também e ele está a usar o Amnésia muitas vezes vamos ver se o Luke consegue fazer e já está grande trabalho do Luke o Luke 484 experiência ela vai usar o Lombre talvez é melhor eu usar talvez é melhor eu usar talvez é melhor eu usar o Unifasc o que que o Unifasc consegue fazer vamos ver talvez um takedownzinho pimba estás a usar o Absorb acaba não vai ser 4 vezes efetivo da puta vamos usar o takedownzinho e o Lombre está fora de combate 816 experiências o Unifasc no meu plano 36 não tenho experiência no Luke só vou aqui vou usar o Gravile eu vou usar o Luke só tenho experiência no Luke estranho e agora eu vou trocar e vou meter o nosso Rochi deve usar o Absorb não oh secretos vamos baixar a defesa será que deve usar o Overheat também é o único ataque de foco até vamos ao Overheat espero que corre tudo bem o Rochi vai usar o Overheat 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 bom trabalho Rochi vai ser o Special Attack não faz mal Luke nível 35 ótimo e o Rochi nível não nível 34 9 ok Luke segue do Lui pessoal Luke is involving vai Brava vai Brava vai Brava pessoal e quero aprender o Dragon Break com um ataque de dragão muito forte nível 60 find attack crunch eu vou tirar se calhar o Bite já tenho ali o grunge também e aprendemos o Dragon Break outra vez só o Unfast a evoluir que grande batalha contra a Mei uma batalha em que nós evoluímos dois pokémons mas este episódio não pode estar a começar da melhor maneira com duas evoluções o Unfast is evolving into his final evolution Swampert é a ultima evolução do Unfast do Mudkips but I had absolutely nothing to worry about keep it up and here I have a present for you ou tivemos o again é o Fly pessoal o Fly eu acho que o nosso Luke consegue aprender o Fly eu vou me tele eu acho que deixe-me lá ver oi haha way to go Mario I just passed by a trainer riding a bike you just beat that trainer didn't you? it was pretty ok that kid looked really upset with a face all right for anger I sure seem to run into you often are you off to Forest Rim gym next? I expect that you'll do when all the gym I'll be seeing you ok agora foi um calmo ela tá dando guia a tua de meus prantes e aqui temos para o nosso Luke eu vou trocar o nosso Luke nossa Vibraba vou trocá-lo aqui pelo fetch rush e então temos aqui o HM2 eu vou já ensiná-lo não vou perder tempo aqui no nosso Luke ele pode aprender o Fly finalmente temos o Fly pessoal vale 70 tiro o Find Attack eu sei que nunca falha mas pronto não falha não pelo menos o nosso Luke tem ataques de Jet já já que vai ser até bons ataques agora Fly se calhar eu devo usar aqui deixa eu ver o Thunderbolt quem é que pode aprender o Thunderbolt? só o Zig Zag 1 já vemos o Ice Beam deixa eu ver o Ice Beam tem um One Fast que vai aprender o Ice Beam oh não o nosso cara anda a acordar por enquanto ainda não a usar andou para o palo do Ice Beam e vamos então aqui cá para baixo que eu achei assim de ir o Barqueiro uma Pokeball encontramos um Elixir vamos então usar o Surf com o nosso Swampert o nosso One Fast que é a nossa última evolução aqui eu uso a Repelente aqui não há nada nós ainda não temos o Outerfall para podermos irmos para ali não há aqui nada não há aqui nada será que há para aqui alguma coisa? nenhum item nenhum item Repelente acabou isto também não deve ser preciso olha o meu Pokeball o que será aquilo? Livestone eu não acredito a Livestone ok pessoal aqui está um grande momento para nós a Livestone finalmente encontrei uma Livestone pessoal sabem o que isto quer dizer? uma nova evolução nos espera DOT o DOT vai evoluir pessoal que grande episódio e não acredito nisto que grande episódio estamos a seguir DOT is evolving into que é que o DOT se evolui pessoal vocês sabem SHIFTREE o DOT se evolui para o SHIFTREE pessoal que grande episódio SHIFTREE SWAMPORT bem pessoal eu não estava na espera disto sinceramente que grande trabalho que nós estamos a fazer que grande episódio finalmente a nossa equipa já começou a compor nas suas ultimas evoluções já temos duas já temos três evoluções finais e ainda falta o sexto membro da nossa equipa mas esse ainda vai demorar um bocado a aparecer mas vocês vão saber qual é acredito já estive a ver o que é que ele vai ser já estive a pensar bem muito bem nisso é sobreviveste mas não é por muito tempo é SHOCKWAVE e este mutaculo também está fora 2 e 2 de experiência bem isto é a conta da nossa vatura oi parece que temos que ser uma batalha dupla foi só vejo e pronto só que puderam ver o nosso efeito até muito foda como se chama dizer e outra batalha e pronto só um fete do acabo destes rapazes parece que tem um item um antídoto como dizem os espanhóis antídoto o que aconteceu neste episodio esplêndido eu vou só aqui curar uma cidade de Fortry City e eu volto rapidamente pronto pronto já estamos vamos explorar esta cidade Fortry vamos ver a ver se eu consigo comprar aqui algum repelente Ultra Balls ótimo ainda não tenho quase nenhum aproveito e compro já 27 sem ficar em 30 e para Potion também acho que tem poucas provavelmente vou ter que os utilizar e MaxRapel não ou SuperRapel uns 6 euros pronto vou falar com este rapazinho também não é nada especial não também não há aqui nada eu acho que esta cidade tem um ginásio cá está eu cidade de Fortry mas ainda não podemos ir para lá porque eu sei que há um Pokémon que não nos permite entrar lá dentro acho que é um Pokémon que se esconda acho que é o Scap Title que é tipo como é que se chama aqueles animais que se escondem não são os Lagartos são os Lagartos é os... ai agora não estou a lembrar do nome agora é agora também não estou a lembrar do nome como é que se chama como é que ele se chama ah não me lembro Camaleão é isso mesmo os Camaleões conseguem se transformar da cor da daquilo que querem não sei essa cidade não tem nada de jeito porra porra só pessoas para falar porra tanta casa ok acho que vamos fazer aqui um gin com esta senhora vou estar primeiro a direita agora a direita é lá agora já sei a esquerda né pronto sou num bom TM10 já posso que é uma merda não é Dan Power agora Sleep Talk até usava se tivesse alguém que tivesse o Sleep Powder até usava Sleep Talk que é um grande ataque não não quero trocar mas vamos assim melhor que um Sleep Talk é o que é um Dream Eater que é um Atac do Gengar acho eu do tipo tipo de Atac que é um grande ataque tira-se a senha acho eu como pode ver não podemos ir já a pausinar porque há aqui uma coisa que não está a proibir uma coisa transparente então sei que ir aqui a primeira destes situ se bem que sei Rota 120 tiveres-me a mesma vontade E pronto pessoal, o Rotten Evil 3d5 que está captando também não foi muito difícil E temos aqui uma coisa qualquer para cortar ali o nosso Shifter Não devia ter ensinado o Cut Vamos encontrar o Moral Candy Esse me deve um fogo Mas igual, não estamos para encontrar ali, mas demora bem tempo Vamos usar aqui o Repelente Não sei se eu vou usar o Experience Share Ok, aqui mais coisas O Experience Share no Rotchip Acho que ele está quase evoluído também E seria mesmo lindo ter 4 evoluções no meu episódio E acho que não sei como botar ele com 3 finalistas Só por isso, beijo E pronto pessoal, a batalha foi bastante fácil e nós não vamos fazer a tal reportagem Porque nós não temos tempo para isso, não somos pessoas muito ocupadas E acho que essa outra batalha eu vou esquivar nesta batalha E aí, olá Steve Hmm... Mario, hi! É muito tempo Há algo aqui que você não pode ver, certo? Não! Se eu fosse usar este dispositivo no obstáculo invisível Não, não, melhor que descreve-lo Eu deveria apenas mostrar-lhe Isso seria mais divertido Mario, é o Pokémon pronto para a batalha? Mario, show-me Your True Powerless Drainer Eu vou usar o Devon Scope E um Pokémon invisível de ataque Olha o Skeptito, pessoal Este Pokémon gostava de dizer É um Pokémon que muda de cor Skeptito Que muda de cor consoante o tipo de ataque que nós usamos Então eu vou usar aqui o Overheat E depois assim posso usar o Rollout Deixa eu ver quando o ataque é o Overheat Não, não o matou Mas mudou para o tipo de fogo O que também é bom Agora podemos usar aqui um Rock Smash E agora poder usar outra vez o Overheat E este Cackleon É Skeptiton É Skeptiton O Skeptiton O Skeptiton O Skeptiton O Skeptiton O Skeptiton Só que eu não me lembrava do nome E pronto Eu vejo O Skeptiton O Skeptiton O Skeptiton O Skeptiton Já temos o Devon Scope pessoal, que nos permite encontrar esses pokémons que estão assim meio invisíveis e obrigados pela ambulância por teres passado o momento em que eu estava a falar. Já podemos voltar aqui a cidade. Agora já temos o Devon Scope e já podemos ir para o ginásio, que provavelmente vai ficar, que provavelmente não, que vai ser no próximo episódio pessoal. Nós vamos enfrentar aqui o ginásio da cidade de Fortree. Espero que gostem do episódio. Fomos para aqui hoje pessoal. Nossas aventuras de pokémon esmeraldas para vocês no próximo episódio. Diz-se Marten. Adeus.